A redução da mortalidade infantil antes do prazo estabelecido pela ONU coloca o Brasil como modelo mundial. Aqui o Rede Segonha é uma das ferramentas do governo para diminuir o número de mortes de crianças. O programa já está presente em quase 5 mil municípios brasileiros. Agora o Brasil vai ajudar outras nações com dificuldades de atingir metas de redução da mortalidade na infância. A redação da NBR mostra agora para você uma reportagem sobre esse assunto. Na primeira suspeita de gravidez, procurar imediatamente um centro de saúde para que se inicie o pré-natal, para evitar os riscos, ou aparecer riscos sem ser identificado durante o pré-natal. É fundamental o pré-natal. O mesmo cuidado que Elieci demonstra com a filha agora, ela teve durante a gravidez. Fez exames, ultrassons e 10 consultas. Tudo de graça pela Rede Segonha. E agora o acompanhamento continua. Para Elieci e para o bebê. Ela tomou a vacina, né, do bracinho, e vai marcar as consultinhas dela já, né, assim que ela fez a primeira consulta, já, o CDzinho, e vai continuar fazendo aqui o resto. Para o doutor Vilela, ginecologista, fazer o pré-natal desde o início da gestação ajuda no diagnóstico de problemas de saúde tanto da mãe quanto do bebê, além de trazer mais tranquilidade para a gestação. Quanto mais cedo for identificado esse risco, melhor será a atenção para essa mãe e para o bebê. Ela vai ser encaminhada para um centro de referência de pré-natal de alto risco, que não mais de risco habitual. E esse vai ser avaliado qual a necessidade de outros exames ou só de um acompanhamento mais frequente. E foi o que aconteceu com Karina. Ela está grávida de oito meses e descobriu através do pré-natal que o bebê dela tem má formação fetal. O acompanhamento com ginecologista e psicólogo tem ajudado a mamãe. A família está toda esperando a chegada dele. E está aí, só esperando ele vir ao mundo para a gente receber bem. É um que vai me trazer mais alegria. Elieci e Karina são apenas dois exemplos de mulheres que foram acompanhadas pela Rede Segonha. O programa, que garante assistência às grávidas e aos bebês, já está presente em mais de 4.700 municípios brasileiros. Mais de 3 bilhões de reais foram investidos em infraestrutura, que resultaram, por exemplo, na criação de quase 4 mil leitos neonatais e 2.200 leitos de UTI pediátrica pelo país. É uma estratégia do Ministério para qualificar o cuidado, especialmente na fase do pré-natal, parto, nascimento das mulheres e acompanhamento das crianças até os dois anos, primeiros dois anos de vida. Ações como esta contribuíram para que a mortalidade infantil e a mortalidade na infância reduzissem mais de 70% nos últimos 12 anos. O Brasil esperava alcançar estes índices apenas em 2015. Entre as crianças de até um ano de idade, a mortalidade baixou de 47 para 14 para cada mil crianças. Já entre os menores de 5 anos, a redução foi ainda maior, passando de 53 para 16 mortes a cada mil crianças. A redução está dentro das metas do Milênio da ONU, a Organização das Nações Unidas, que previa que o Brasil deveria reduzir a mortalidade de crianças menores de 5 anos em dois terços até 2015. Nós temos a expansão da saúde da família e qualificação das equipes, que é um componente fundamental para a sobrevivência das crianças. E também vários programas de alimentação, de nutrição, reforço do aleitamento materno, proteção de acidentes, violência contra crianças. Todo um conjunto de ações para a promoção, proteção e recuperação também da saúde das crianças.